A partir do dia 4 de abril, brasileiros que enviaram recursos de origem legal ao exterior sem declarar vão poder regularizar a situação na Receita Federal. A medida que integra as iniciativas do governo federal para o reequilíbrio da economia deve gerar cerca de 21 bilhões de reais. Brasileiros que enviaram recursos legais ao exterior até o dia 31 de dezembro de 2014 e que não declararam a Receita Federal têm até o dia 31 de outubro deste ano para regularizar a situação. Podem ser repatriados recursos em contas bancárias, bens e direitos como imóveis e ativos como marcas e patentes. Podem aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas desde que não tenham condenações de crimes tributários como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e contra a ordem previdenciária. Não podem participar do programa pessoas que ocupam cargos públicos por eleição, cargos de chefia ou direção na administração pública até 13 de janeiro de 2016, além de cônjuge e parentes de até segundo grau. O contribuinte tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o valor repatriado e outros 15% de multa. Os valores que estão nessas condições, com a data de corte de 31 de dezembro de 2014, eles têm agora a oportunidade de regularizar a sua situação perante a Receita Federal. Eles vão declarar espontaneamente que têm esses recursos e vão pagar 15% a título de imposto e 15% a título de multa. A arrecadação vai depender do número de contribuintes que vão aderir ao programa. A Receita Federal trabalha com o que está estipulado no Orçamento da União, que é arrecadar 21 bilhões de reais com a repatriação de bens.